Você está estudando sobre verbos e ainda não entendeu a diferença entre futuro do presente e futuro do pretérito? Vem comigo que eu vou te explicar tudinho nesta aula. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje eu vou explicar a diferença entre futuro do presente e futuro do pretérito. Mas antes disso eu preciso contextualizar você. Por isso eu coloquei esse esqueminha aqui maravilhoso, mostrando para você todos os tempos e modos verbais. É muito importante que você, enquanto está estudando, consiga situar o conteúdo que você está estudando dentro de um todo. Por isso eu adoro tabelinha, eu adoro esquema. Veja esse esquema aqui. Então, coloquei aqui modo. São três modos verbais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro desses modos verbais, nós temos os tempos verbais. Então, dentro do modo indicativo, nós temos o presente, o pretérito e o futuro. Dentro do modo subjuntivo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E dentro do modo imperativo, nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, nós vamos falar nesta aula sobre o modo indicativo. Por isso que eu pintei ali, o modo indicativo. Mais precisamente, sobre o futuro do modo indicativo. Só que existem dois tipos de futuro dentro do modo indicativo. Que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Nós já temos uma aula aqui sobre o pretérito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Eu vou deixar a aula aqui na descrição deste vídeo para você assistir depois. Então, agora, vamos falar sobre o futuro do presente e sobre o futuro do pretérito do modo indicativo. Qual é a diferença? Por que existem dois tipos de futuro? O futuro não é um só? Não é o daqui para frente? Por que existem dois tipos de futuro? Aí você começa a filosofar, né? Podem existir vários futuros. Depende das nossas escolhas no presente. Mas não é sobre filosofia a aula. A aula é sobre gramática. Então, vamos lá. Dois tipos de futuro do modo indicativo. Futuro do presente. Vamos pensar nesse nome. Futuro do presente. Qual é o presente? O presente é agora. Então, nós temos um futuro em relação a este presente. O presente que está acontecendo agora. Então, vamos pensar no futuro do presente como o futuro comum. O futuro normal. O futuro com o qual nós estamos mais acostumados. Então, eu coloquei aqui. O futuro do presente é o futuro em relação ao presente. Algo que acontecerá. Então, um exemplo. Eu estudarei com afinco. Essa forma verbal estudarei está no futuro do presente. Por quê? Porque hoje, que é o presente, eu estou fazendo essa afirmação. Estudarei. E essa afirmação diz respeito ao futuro em relação a hoje. Então, amanhã eu estudarei com afinco. Durante a minha vida, eu estudarei com afinco. Eu estudarei com afinco para passar no concurso público. Então, esse é o futuro do presente. Estudarei. Outro exemplo. A professora entregará a prova na próxima aula. Entregará. Então, hoje, no presente, eu estou fazendo uma afirmação em relação ao futuro. Ela entregará a prova na próxima semana. Eu também posso usar a locução verbal para expressar o futuro. Eu vou estudar com afinco. A professora vai entregar a prova na próxima aula. Então, essas formas verbais estudarei, entregará, correspondem a Vou estudar e vai entregar. Beleza? Então, esse é o futuro do presente. Coloquei aqui um último exemplo do futuro do presente. Agora, com o futuro do presente composto, usando dois verbos aqui. Então, tem o futuro do presente simples, utilizando apenas um verbo. E o futuro do presente composto com dois verbos. Amanhã, eu já terei feito o relatório. Veja que eu utilizei dois verbos para expressar uma ação também no futuro. Amanhã, eu já terei feito o relatório. Beleza? Então, tudo isso aqui. Falamos sobre o futuro do presente. O futuro em relação ao presente. O futuro em relação a hoje. Então, esquece o passado. A gente está aqui hoje. Então, é o futuro a partir de hoje. E o futuro do pretérito? Olha só, vamos analisar o nome desse tempo verbal. É o futuro. Só que é do pretérito. Pretérito quer dizer passado. Então, hoje eu tenho um futuro. É o futuro do presente. Mas, no passado, eu também tinha um futuro. Que, na verdade, já passou. Então, o futuro do pretérito é o futuro em relação ao passado. É uma ação que era esperada no passado, desde que algo acontecesse. Certo? Exemplos. Eu estudaria mais, desde que tivesse tempo. Aquela desculpa, né? Então, veja. A ação esperada no passado, desde que algo acontecesse. Eu estudaria mais, desde que tivesse tempo. Então, aqui eu tenho uma condição para que eu tivesse estudado mais. Então, estudaria está no futuro do pretérito. Então, lá no passado, eu tinha uma perspectiva em relação ao futuro. Eu queria ter estudado mais. Mas, eu não tive tempo. Então, eu estudaria mais, desde que tivesse mais tempo. Estudaria é o verbo que está no futuro do pretérito. Próximo exemplo. A professora entregaria a prova hoje, se não tivesse faltado. Então, vamos pensar. Lá no passado, ontem, eu disse assim. Hum, amanhã a professora vai entregar a prova. Ou a professora entregará a prova. E aí, hoje eu digo assim. Ela entregaria a prova. Então, veja. É o futuro do passado. No passado, eu pensei uma coisa. Só que daí, hoje, que é o futuro do passado. Eu estou me expressando com o futuro do pretérito. A professora entregaria a prova hoje, se não tivesse faltado. Mas, ela faltou. Acabou não entregando a prova. Então, entregaria é a forma verbal que está no futuro do pretérito. E agora, um exemplo de futuro do pretérito composto com dois verbos. Se eu soubesse que você viria, teria feito um bolo. Teria feito. É um exemplo de futuro do pretérito em sua forma composta. Ou seja, empregando dois verbos. O futuro do pretérito composto aparece muito em textos jornalísticos para indicar possibilidade. Então, por exemplo, o assaltante teria entrado na casa à noite. Então, ele teria entrado. É uma forma de dizer que, olha, é uma possibilidade. Não sei se ele entrou de fato. Não há provas suficientes de que ele tenha entrado. Mas, ele teria entrado na casa à noite. Então, essa forma composta do futuro do pretérito é bastante utilizada no meio jornalístico. Nesta aula, eu expliquei a diferença entre o futuro do presente e o futuro do pretérito. Esses dois tempos verbais que pertencem ao modo indicativo. Você sabe que estudar verbos é muito importante. Se você é concurseiro, se você é concurseira e está se preparando para o seu processo seletivo, saiba que, no curso português completo, nós temos todos os assuntos de língua portuguesa, desde os mais básicos até os mais avançados. Toda a parte teórica com videoaulas completíssimas, material de apoio com resumos, listas de questões com gabarito comentado, muitos simulados para você treinar bastante e chegar ao dia da sua prova preparadíssimo para conquistar a tão sonhada aprovação. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Deixe o gostei, compartilhe com os amigos, ajude-nos a espalhar o conhecimento. Chegar a um milhão de inscritos. E chegar a um milhão de inscritos. Queremos muito chegar a um milhão de inscritos. Será que a gente consegue? Eu conto com a sua ajuda. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.